Oi, uiii! Iiii, garapé Iiii, garapé É bom pro jacaré Quando o sol desponta, lá vem o peixe boi Tem peixinho que cerveja foi Quando o céu muda de cor A mata toda canta Iiii, garapé Mágico Iiii, garapé Mágico É só História de hoje Os Vagalumes Invisíveis Olá! Olá você aí! Eu, Piderodius Piliatus, vou lhe contar a história de hoje Tudo foi se assucedendo com uma canção e seus cantores Olá! 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 Lalalalalala 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 Oi! Lalalalalala Oló! Lalalalalala Que engraçado, né? Se é! Estamos cantando a mesma canção Como aconteceu isso? A toa é que não foi, tá? Vocês ouviram alguém cantando? Eu também Mas quem? 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 Eu sei! Eu sei! Quem? Os vagalumes! Vamos lá em cima cantar com eles! Vamos! Fora! Olha só! Onde? Acho que a Gotinha tá dizendo pra gente ver Que não dá pra ver os vagalumes É, porque eles não estão aqui em cima, tá? Ah! Ah! Mas se eles não estão aqui em cima? E eles só podem estar lá em baixo, né? Ah! Ei, pessoal! Onde já se viu? Vagalumes debaixo d'água! Ai, ai, ai! Que mistério mais! Misteriê, então! Olha, 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 olha aqui! Oi, Quinha! Nossa! Vocês estão procurando os vagalumes? É! É! Vocês também estão ouvindo eles cantarem? É! É! E vocês também não estão vendo eles, não é? É! Pois é! É! Vambora procurar os nossos amigos cantores lá em baixo! Bora! 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 Nossa! Ih! Será que eles ficaram invisíveis? Será? Hum! É mesmo, Maná? De que jeito? Ah! Isso eu não sei! É! Que coisa, né? Dá pra ouvir os vagalumes? Mas não dá pra ver! É! Bora! Bora, pessoal! Bora! 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 Espere por mim! Ei! Cadê esses bichinhos? Haha! Aqui! Aqui? Aqui eles não estão! Comigo! Lalalalá! 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 He-hei! Oi! Nossa! Oi! Oi! Nossa! É! Eles bem que podem estar aí dentro! Hum! Ah, não! Não! Eu tenho certeza que ali eles não estão! Como é que você sabe disso? Ah! Ora! É! Com todo esse escuro daria pra ver os vagalumes de longe, tá! Mas e se eles estiverem atrás de uma pedra? É mesmo! Pode ser, né? É, espere aí. Não existe bicho invisível, existe. Ó, o meu pai falou que tem uns bichinhos que são tão pequenininhos, mas tão pequenininhos que a gente nem consegue ver. Ai, Bitelinho, só que a gente já viu os vagalumes mais de mil vezes, Bitello. Por acaso o seu pai falou que tem bicho que dá pra gente ver e depois não dá pra ver mais? Não! Então? Ah, ah! Ei, eles estão aqui perto. Ouçam, dá pra ouvir eles cantando. Só se? Só se o quê, Kenyan? Sei lá a hora é essa. Eu só comecei pra ver se algo incompletável. Ai, já sei, já sei! Só se os vagalumes estiverem dentro de alguma coisa, dentro de alguém. Bidelinho, chegue mais perto. Aqui eles não estão, não? Minha vez. Ai, aqui. Ouça a minha. Não, nem aqui. Nem aí? Ai, então desci. Opa. É, aqui também não. Ah, puxa. Ahá! Quinho! É, então eles estão aí dentro? Da sua barriga. Da minha? Por quê? Porque você é uma perereca. É, e as pererecas comem insetos. É, tem aí. Então, os vagamulhos são insetos? Ai, Bitelo. Os vagalumes são sim. É, e a gente combinou, hein? Você jurou? Você jurou que não ia transformar os vagalumes em almoço? Quinha. Abra a boquinha. Ah! 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 Coitadinhos! Ai, você filou que o meu todo. É, foi ela mesmo. É, foi ela mesmo. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Oi. Vocês não precisam falar mal de mim. Eu não fiz isso, viu? Não, é. Quer saber? Fiquei aperreada. Ibi-uda. Tchauzinho, hein? Ei, ei. Ei, vem aqui, Quinha. Quinha, é? Pessoal, eu acho que eu já sei o que aconteceu. O quê? A Quinha dormiu com a boca aberta e os vagalumes pensaram que... Podiam entrar ali e entraram por engano sem perceber. Ih, eu acho que foi isso mesmo. É. É. Eu também acho que foi isso mesmo. É. Puxa. É. Mas a gente continua sem saber como tirar três insetos de dentro de uma pereré. Eu vou contar tudo pra Mãinha d'Água. Hum. Não, não, não. A gente é que vai, né? É. Nós é que vamos. Hum. Então, as crianças foram perguntar o que fazer para a Mãe d'Água. Iara, Iara, a gente precisa salvar os vagalumes. Eu acho que vocês precisam fazer isso loguinho, loguinho, gorinha mesmo. Não é? É. Por quê? Por quê? Por quê? Eu não sei. Por quê, Manazinho? É, é. Por quê? Sei lá. Por quê, Cotinha? É porque... Porque eles estão dentro da barriga de uma perereca? Ih! Ih! E a barriga da perereca vai começar a fazer a digestão. Ih! E aí que os vagamulhos vão pro bereléu. É, Bitelinho. Entretanto, contudo, porém, isso é muito fácil de resolver. É. É só dar muita risada. É. Como assim, Iara? É. Se vocês puserem a cabecinha pra funcionar, vão descobrir. Ah! Gente! A gente precisa pensar. É. Como é que a gente vai fazer para tirar os vagamulhos também? É vagalumes, Bitel. Ah. Como é que a gente vai tirar os vagalumes de dentro da barriga da Quinha dando risada? Não, 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 não. E como é que eu vou dar risada se eu já estou com... com... com vontade de chorar? Bora, pessoal. Tchau. Tchau, Iara. Tchau, Iara. hipopósito. É mesmo? É, é, é que a gente ficou neivoso. É, a gente gosta muito de você. É mesmo? Aham. Poxa! Nossa! Vocês viram que eu vi? E a baliga dela se mexeu, verdade. Um, dois, três e já a contar piada. Eu sei uma. É, espere aí. Ah, já lembrei. Pera aí. O que o peixe disse pra peixa? Peixe? O que? É, estou apaixonado. Peixe? Apeixonado? Me desculpem, amiguinhos. Tudo bom. Não foi pra querer. Nossa. Vocês conseguem cantar? Sim. Então vamos lá, pessoal. Eu vou para o solo. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ica, pó, ica, rapé. Bora embora, bora lá. Pisca, pisca, pirilampo. Bora lá cantar. Música Legenda Adriana Zanotto